Mais de 60% dos resíduos sólidos gerados nas grandes cidades do país são da construção civil, mas muita coisa que vai para o lixo pode ser reaproveitada. Os materiais de demolição já viraram moda nos principais escritórios de decoração e paisagismo. E este é o assunto de hoje do quadro Minha Casa. Corta, lixa, bate. Assim os restos de madeira da construção civil vão ganhando forma e originando vários móveis que dão um toque especial na decoração. Porta, portais, vigotas, caibros, pisos de IP, tudo isso poderia parar no lixo, mas aqui se transforma em belíssimos móveis como esses aqui, que também são duradouros e ao mesmo tempo acabam contribuindo com o meio ambiente. Se não fosse esta forma de reaproveitar, ele ia ser destruído com fogo, né? Ou então ia estar entulhando muitos locais que às vezes não teria como desfazer esse material, que não é um material que ele vai ser destruído com o tempo, com facilidade. As mesas, cadeiras, cristaleiras e os bancos chamam a atenção de quem gosta de requinte e bom gosto. Ele é um estilo, é o estilo mineiro, né? E ele veio para Goiás tem uns 18 anos, que o pessoal assim começou a sentir que realmente ia permanecer no mercado, né? E hoje a gente consegue comercializar ele bem. Além de dar aquele charme no ambiente, os móveis são bastante resistentes e podem durar séculos. Mas qual o segredo na hora de decorar o ambiente com esse tipo de móvel? E quem tem essa resposta é a design de interiores Jaqueline Adorno. Oi, Jaqueline, tudo bem? Oi, tudo bem. E aí, como é que a gente pode juntar esse material de demolição e colocar dentro da decoração da nossa casa? Então, é muito gostoso quando a gente fala de design e de decoração, porque na verdade é um mundo de possibilidades que se abrem. De percepções diferenciadas, de novas leituras de materiais. E se tratando de materiais de reaproveitamento, é um material vastíssimo, uma matéria-prima riquíssima e valiosa que hoje nós, designers, decoradores, aproveitamos na maioria dos nossos projetos. A gente viu na matéria, voltado para essa área da madeira, portas, mas tem mais coisas que podem ser aproveitadas, né? Quando a gente, de repente, resolve fazer uma reforma e tirar algumas coisas da casa. Verdade, é como eu te disse, é um mundo de possibilidades, é o imaginário criativo de nós profissionais quando adentramos o nosso canteiro de obras. E a gente, daí, a partir daí, a gente começa a ter algumas ideias. E é possível, sim, a composição. Hoje, o que a gente mais vê realmente é a madeira, a utilização da madeira. Mas é possível, é grades de ferros, portas, janelas, utilizar para que sejam trabalhados na decoração de uma forma bem lúdica e bem inovadora também, bem personalizada. E a gente pode ter ambiente só com isso? A gente pode misturar, aí, de repente, uma tendência, uma coisa mais moderna com esse material aí? Antigamente, quando se falava em reaproveitamento, principalmente madeira de demolição, a primeira ideia que se vinha, a primeira imagem, seria a coisa de um ambiente muito rústico, muito ligado só à varanda. E hoje a gente vê que não. Hoje, você aliando o trabalho da madeira de demolição com o aço inox, com o ferro, com o vidro, nós conseguimos uma linguagem bem contemporânea que permeia a colocação desse imobiliário não só em varanda, como em outros ambientes da casa também. E de uma forma bem sofisticada. E é bom a gente lembrar que muitas vezes essas demolições são de construções antigas e madeiras nobres, né? Quando eu te disse que é uma mão de obra, uma matéria-prima, assim, valiosíssima em função até mesmo da indisponibilidade de trabalhar com madeira nova hoje. Hoje a gente tem a madeira de reaproveitamento e reflorestamento e quando nós precisamos de uma peroba rosa, de um IP, realmente nós recorremos às antigas construções, principalmente nas fases de demolição e que é feito a seleção e o reaproveitamento desse material. E, Jaqueline, surge um mercado novo, né? Também, além de ajudar a natureza e a não colocar esse lixo todo, é um mercado novo também? É, a questão da sustentabilidade hoje é também a grande parte de descartáveis que são lançados no meio ambiente. Quando nós falamos de um móvel de madeira de demolição, é um móvel que ele tem uma durabilidade aí bem maior. Então, é por isso também, é um móvel diferenciado e que possivelmente ele vai passar de geração para geração mesmo. E é muito gostoso, né? Assim, vira uma tradição, fica chique também, né? E conta um pouco da história. Você imagina que aquela madeira presente no telhado de uma casa, em uma porta, ele conta uma história. Quando a gente reaproveita, nós, na verdade, estamos recontando uma história através da decoração. E é muito bonito. Jaqueline, muito obrigada. Obrigada. Eu conversei agora com a Jaqueline Adorno, ela que é designer de interiores.